Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, TV Vaqueira aqui direto de Salgueiro, Pernambuco, mais uma vez aqui mostrando essa vista bonita que é a cidade de Salgueiro, vista aqui de frente ao batalhão, ao oitavo batalhão, é muito bonita essa vista da cidade de Salgueiro, fica também aqui as margens da BR-232, então a TV Vaqueira hoje está na rua, a gente está aí circulando, trazendo imagens do início da semana para todos, desejo a todos uma excelente semana, tenho aí uma semana abençoada. Olha gente, ali à frente é o cruzamento do Nordeste, subindo para ali, vai para o Ceará, subindo ali em sentido o estado do Ceará. Olha ali a Serra do Cruzeiro, hoje eu ia subir ali na Serra, desisti de subir lá na Serra do Cruzeiro, mas em breve nós vamos voltar para subir mais uma vez a Serra do Cruzeiro, esse lugar bonito na cidade de Salgueiro. Vamos aqui dar um giro para vocês verem um pouquinho da nossa cidade. Para quem não conhece, a cidade de Salgueiro tem 61 mil habitantes, está localizada no sertão central de Pernambuco e é a principal cidade aqui dessa região do sertão central de Pernambuco. Olha, ali para frente é a parte mais central da cidade, vocês estão vendo? Deixa eu puxar um pouquinho o zoom. Olha, ali mais ou menos é a parte mais central do comércio de Salgueiro. Salgueiro, como eu falei, é a principal cidade do sertão central de Pernambuco. E aqui, gente, descendo esse sentido, é a BR, vai sentido Recife. Ali, ó, sentido Recife, é o sentido que esse carro está indo aí, ó. É sentido a cidade do Recife que fica a 515 quilômetros daqui da nossa cidade de Salgueiro. Essa bela cidade, então a gente convida a todos a vim conhecer. Convidamos também a vim investir aqui na nossa cidade. Você que é um profissional aí que trabalha com câmbio automático, venha para a nossa cidade que está precisando muito de uma pessoa aqui especializada na nossa região. Então venha-se embora. Investir aqui na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Gente, está bastante ventilado, está balançando um pouco. Eu agradeço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando e vendo aqui a bela Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente!